Em Uberlândia, há cerca de 4 mil mulheres aguardando na fila para a realização de procedimentos ginecológicos na rede municipal. Os valores custeados seguem a tabela de referência do SUS. As cirurgias serão iniciadas imediatamente para as mulheres que já aguardam na fila de espera. Faz a fila regulada. Essas pessoas já estão na fila, já existe a regulação com a prioridade de cada uma delas e nós passamos para os hospitais privados de certas quantidades, a gente faz geralmente a cada 15 dias a liberação da quantidade de pacientes e eles vão chamando. Ninguém é pulado na fila, a fila é totalmente respeitada e regulada e os hospitais vão realizando. À medida que vai realizando as cirurgias, nós vamos chamando mais quantidade de pessoas que estão aguardando. O custo para a realização dos procedimentos de laqueadura e remoção de útero das mulheres cadastradas em Uberlândia será de quase 19 milhões de reais, sendo 13 deles feitos pelo município e os outros 6 obtidos por meio de emendas parlamentares. É uma maneira que você tem de eliminar as filas de espera. Dessas vezes nós tivemos a contribuição da deputada federal, deputada estadual e a prefeitura fará parte dela também. Então eu acho que é muito importante, é uma cirurgia tão necessária às mulheres, que é retirada de bioma, essas cirurgias de útero, que é uma coisa que, logicamente, precisa ser feita para que a mulher ganhe qualidade de vida. Em agosto do ano passado, a prefeitura de Uberlândia credenciou quatro clínicas particulares para realizar exames cardiológicos de pacientes do Sistema Único de Saúde. Além dos exames cardiológicos feitos em parceria com a rede privada, endoscopia e colonoscopia também estão sendo realizados em clínicas parceiras desde julho do ano passado. Agora, com a inclusão dos procedimentos ginecológicos, o processo é parecido. Os exames pré-operatórios, as cirurgias e os exames pós-operatórios serão todos custeados via SUS, sem nenhum custo aos pacientes. Até o momento, há três unidades hospitalares cadastradas para a realização dessas cirurgias. São o Hospital Madre Cor, Santa Clara e o Hospital do Triângulo. O credenciamento está aberto para todos os hospitais da cidade. A grande vantagem do credenciamento é essa. Ao ele estar aberto, todos os hospitais podem participar. Para que possa, sim, fazer parte, para nós é muito bom e para a população também. Quanto mais hospitais participarem, mais rápido nós vamos atingir a quantidade dessa fila e mais mulheres serão atendidas rapidamente.